A SEC, que é equivalente a CVM, só que lá nos Estados Unidos, declarou que a Binance, a Coinbase, a Paxos e a Ripple estão atuando com valores imobiliários sem prévia autorização. Só o que acontece é que o senhor Joe Biden, o atual mandatário dos Estados Unidos da América, ele só falou assim, ó, regulamenta aí Bitcoin, já era, porque ele queria aplicar sanções à Rússia e como que ele vai aplicar sanção a um país através de ativos que ele nem reconhece que existam. Então, tinha que ter alguma coisa funcionando. Só que a SEC entrou com uma postura extremamente dura e o próprio partido dos democratas teve um documento vazado que comprovou que eles estão se unindo aí para tentar derrubar o Bitcoin, eles querem mesmo impedir. Daí as corretoras começaram a fazer suas reclamações. Coinbase entrou com um processo contra um dos integrantes da SEC, da CVM, gringa. O CISI também se manifestou contra, inclusive a Binance entrou com um processo para solicitar que a SEC não divulgue conclusões que não foram comprovadas e perdeu esse processo. A Binance falou o seguinte, olha, a SEC, ela está divulgando que a Binance está operando de forma irregular. Ok, só que isso é a opinião dela e está rolando na justiça. Ela não pode falar isso antes de ter a decisão em mãos. E é o que a SEC estava fazendo. Então, ela está utilizando, está tentando influenciar o mercado. E agora, agora, deixa eu compartilhar aqui. Olha só, o cofundador da Exchange de criptomoedas Gemini, o Cameron Wink... Wink? Wink... Ah, não sei falar. São aqueles gêmeos, sabe? Cameron Wink Levels, enfim. Fez um tweet provocativo contra a Comissão de Valores Imobiliários, a SEC, sob liderança de Gary Gensler, cujas ações ele descreve como um total abuso de poder. E, na verdade, todo mundo do mercado das criptomoedas está falando isso. A coisa lá nos Estados Unidos está vendo de uma maneira muito dura. Simplesmente os caras saem dando multa e... É, foda-se todo mundo. Tá ligado? Não estou nem aí, cara. É assim. Sendo que se você está num estado democrático, né? Você tem que... A ideia é que você representar o seu interesse da maioria. Será que as pessoas que estão trabalhando com Bitcoin e criptomoedas realmente estão tão insatisfeitas assim? Pergunta para os clientes da Binance se eles realmente querem que as coisas funcionem assim. Né? Obviamente. Então a gente sabe que não existe democracia. Existe uma máscara democrática, uma emulação democrática. Bom, daí o tweet foi compartilhado pelo Sr. Chapengzau, vulgo Cizi, que é o CEO da corretora. E nele foi anexado um vídeo de uma entrevista do ex-presidente da SEC, J. Clinton. J. Clinton, atual senador dos Estados Unidos, descreve as ações do atual Gary Gensler como sendo profundamente anti-americanas. Nas palavras de um dos irmãos aí. Wink is love. Wink levoz. E no vídeo do senador, tese críticas sobre o posicionamento da SEC, de que a menos nós comecemos a perder, a menos que nós comecemos a perder, nós não estamos levando casos, processos o suficiente. Na opinião do presidente, do mesmo órgão regulador, não é assim que o governo dos Estados Unidos deve funcionar. É claro, o Partido Democrata inteiro está unido contra as criptomoedas, eles vão tentar derrubar mesmo. E não está falando assim, ah, Binance é a santinha, Binance é a boazinha, Binance não faz nada de errado. Mas ao mesmo tempo, que é injusto a maneira com a qual a coisa está sendo feita, é. Primeiro que quem trabalha com criptomoedas normalmente é contra a regulamentação. É o mais comum. Tem quem seja a favor? Óbvio que sim, mas via de regra, você pergunta aí. Para 10 pessoas que atuam no mercado, tem certeza que mais da metade vai falar que não, não é a favor de regulamentação. E no máximo é a favor no sentido de que o Estado não se intrometa. Se tiver alguma regulamentação é só para falar, ah, beleza, existe, mas não enche o saco, é só isso. E o que você acha a respeito? Será que esse negócio vai desenrolar rápido? Será que eles vão tentar arrastar isso aí por alguns anos? Tomara que não, né? Porque não que o Bitcoin demore para deslanchar por conta disso, mas isso daí tem a sua respectiva influência.